Mutumbashe, salve a força dos nossos ancestrais, aqui quem vos fala é Marcius Malik, sacerdote de Kimbanda, bom vamos dar continuidade a essa série de vídeos falando sobre o culto da Kimbanda, e hoje vamos falar um pouquinho sobre Lucifer, ou melhor dizendo Luxfer, aquele que carrega a luz, em primeiro lugar, nada contra, há nenhuma vertente, há nenhuma casa de Kimbanda que cultua Lucifer como se fosse um ser, muitos até prometem pacto com Lucifer, nada contra, cada um aí com seus fundamentos, cada um com seu entendimento, com seus conhecimentos, mas aqui dentro do nosso chão de Kimbanda, dentro da nossa tradição de Kimbanda, Lucifer ou Luxfer é apenas um título dado ao Deus Solar, que também pode ser sincretizado com com Exu Rei, entendeu, título e ser, Lucifer ou melhor dizendo Luxfer, título do Deus Solar, mas que também pode ser sincretizado dentro da nossa tradição de Kimbanda, Aishu Rei, então nosso entendimento, nosso modo de ver, nosso estudo sobre essa questão, é se a pessoa, sem saber, sem saber, sem saber, o modo, de abrir esse portal, de invocar o ser ao qual é dado esse título, a pessoa estaria invocando somente o título e não o ser em si, é um assunto um pouco polêmico, meio complicado, espero não causar nenhum tipo de embate, porque vou repetir aqui mais uma vez, cada um com seus fundamentos, cada um com seus entendimentos, seu modo de ver as coisas, mas dentro do nosso chão de Kimbanda, Luxfer é apenas um título dado ao de Deus Solar, e também pode ser sincretizado com Exu Rei, sendo que alguns outros daimons, o nome de alguns outros daimons, de alguns outros daimons, também é título, entendeu, então não se invoca o título, e sim o ser em si. Espero ter esclarecido um pouquinho sobre este assunto, um forte abraço a todos, e salve a força dos nozes ancestrais. Laro Exu, Exu Emojubá.